Alonso, me espera um minutinho. Sim, claro. Fausto. Oi, lamento muito ter te traído com tantas mentiras. Mas foram ordens da dona Bernarda. E eu não podia desobedecê-la. Não se preocupe. Eu entendo, eu sei que você é uma boa pessoa. Não, não. Eu não sou uma boa pessoa. Claro que você é, Fausto. Eu tenho observado que... que se preocupa. E a única coisa que faz é me proteger. Eu te agradeço de verdade. Te agradeço de todo o meu coração. Senhorita. As suas palavras invadem minha alma. Ninguém. Muito menos. Alguém como você. Nunca reparo nas minhas intenções. Fausto. É verdade. Eu não desejo que te aconteça nada. Estou disposto a te proteger. Nem que custe a minha vida. Nossa, sério? Se algum dia tiver essa oportunidade, vai perceber que eu não estou mentindo. é bom. Até logo. Eu tenho que ir. Em outro momento, a gente conversa melhor, tá bom? Novamente, eu agradeço a sua intenção. E... e de verdade, acho mesmo que é uma boa pessoa. Até logo, Fausto. Vamos? Vamos. Eu não sou uma boa pessoa. Mas amá-la como eu amo me torna um homem com bons sentimentos. Pretende mesmo dizer ao Max que está esperando o filho dele? Eu disse para assustar a Helena. Mas, pelo visto, isso não deu resultado. Se o Max souber, não vai ter mais nada que o prenda. Ou seja, você o ama tanto que está disposta a se sacrificar para que a Helena não perca esse bebê, não é? Sim. O amor é sacrifício. Hoje o Max esteve prestes a descobrir. E eu não posso ficar perto dele. Bom, não é que eu duvide das intenções da dona Bernarda, mas... mas eu não posso esperar até o Max se descobrir. Eu não quero que a Helena cumpra a ameaça. Ai, eu não sei. Às vezes, eu queria poder desaparecer e me esconder onde ninguém pudesse me encontrar. Princesa, eu já te falei. Eu tenho aquela casinha que fica fora da cidade, lembra? Onde ninguém vai saber de você. Ninguém. Lembra? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Quando o coração não sabe navegar Por isso te vim a cantar Que não se vai acabar a vida, aunque hoje parece Com o tempo esse dor desaparece Já deixa o ouvir Que não tem que sufrir dessa maneira Porque não vale a pena Deixa que se vai o de tua vida Que se tirem as heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que seja parte de tua história Uma mancha em tua memória De um amor que te fez mal e que mal Deja que outros besos te enamores Que alguém mais te lleve flores Há um milhão de amores que te querem conquistar Há um milhão de amores que te querem conquistar Uma estrela do céu Lo haria sem pensarlo Porque te querem conquistar Porque te querem conquistar De teus deseos De teus deseos Que sorte E teus deseos E teus deseos Que teus deseos Tchau.